ai um javala, essa aqui é um javala, certeza, correu, correu, ali ó, aqui um javali grandão Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Far Cry 4, galera Novamente no online aí com o Lucas para mais episódio aí da nossa série, mano, manda um salve aí, Lucas E aí galera, tudo certo? Beleza, mano, o link do canal do Lucas, galera, tá aí na descrição pra você que não se inscreveu lá ainda Se inscreve, beleza? Claro, se você gostar, né, galera, que não adianta se inscrever e nunca mais lembrar do canal Mas de boa, hoje a gente vai tá, galera, caçando mais um animal raro aí para o Kirate Fashion Week, beleza? Que vai ser os vestidos lá que o senhor Chipom vai fazer pro Lucas Então vamos aqui, ó Eu quero da cor rosa Rosa? Ó, Kirate Fashion Week, obtém a pele de Carcadam, o rinoceronte... ui, ai, ai O rinoceronte raro para a bolsa mais cara da história para o senhor Chipom E foi arrepiou, mano? Sobre este novo desenho, os rinocerontes não estão em extinção? Não engirar, TJ O rei estabeleceu um programa de cruzamento após assumir o trono É o secado ou medicina tradicional Você escutou isso? Sim, o cara falando? O rio de lagarta de manhã para energia Pênis de tigre no almoço para virilidade e chá de chifre de rinoceronte à noite para reduzir rugas Deixa eu sair daqui que esse cara tá falando besteira demais Vamo pra lá, vamo embora, vamo atrás do rinoceronte Nossa, não fazia ideia Eita, velho, fiquei preso aqui, peraí Peraí, pega eu Caraca, esse cara não caiu a boca, velho Tá adianto ir longe, velho, você vai escutar ele até o fim Pô, tá pertinho A gente vai ter caça Eita, é homem, velho, porra Ih, moeou isso aí Mas de costa parecia mulher, sério Aqui, ó, tá, só pegar o bagulho Peraí, peraí, deixa eu ver Ah, sério, pega um aí, Luba Pega uma doze aí Eu já tenho doze, ó Mas você tem essa daqui? Peraí, não, sei lá Nossa, achei uma sniper, cara Foi a minha que eu joguei, pode ficar com ela, eu compro outra Pô, cara, mas eu queria que você me ajudasse Pega uma doze Jorginho, pega a doze Jorginho, vai te emprestar a doze Eu peguei a minha de novo Deixa eu ver a sua A doze Essa mesmo, essa mesmo Beleza Vamo lá, né, deve ser facinho matar um rinoceronte Sei que eu diga, né É por aqui, ó Esses são amigos Olha lá o rinoceronte lá Vai ser de doze? Peraí Não vai não, ele tá vindo, Luba Nossa, meu Deus Sai da frente do bagulho ali Aí, bota lá Nossa Volta aqui Nossa, ele mandou o cara longe Aquele lá já era Cuidado Nossa senhora, Luca Nossa, morrinho, velho Não, quem morreu foi eu Ele é roubado, velho Ah, Luca, você não pode usar a metralhadora não, piado Mas os caras estavam atirando flecha nele? Não, mas os caras, gente, tem que ser só de doze Ah, foi mal, foi mal Caraca Ele é muito bruto, velho Esse Lucas é muito burro, viu Puta que pariu Concordo, cara Bora lá O rinoceronte é muito violento, mano Eu vou esconder atrás da ponte Ô, maluco, não passa aí não A ponte tá interditada Essa doze certa É a certa, né Sim Caraca, ele já tá vindo boladão Eu vou ficar atrás desse caminhão aqui Eu vou ficar aqui Sai daí, Luca Dá nele, dá nele Olha, ele tá cheio de parada Ah, velho Ah, velho Nossa Corre Ah lá, ele foi pra lá Ele foi pra lá Vai atrás dele Eu tô atirando na pula dele Ai, ai, ai Cuidado, Luca Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, Luca Nossa Ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim Eu tô atrás Que fodeu, filho Eu tô atrás da arma Isso, fica rodeado Ai, ai, ai Não adianta rodear a arma ali, não Opa, já era Caiu, caiu Tombo Cara, olha aqui Entendeu? A cara dele tá amarrada Amarrada com corda, cara Olha aqui Tá louco Olha o tanto de virote De lança, sei lá Que tem nele É flecha, né É isso, bicho Não, isso é lança Caraca, mano Deixa eu esfolar a pele dele aqui O namorado vai ficar contente Caraca, moleque Ihuu Esse rinoceronte aí é o bichão mesmo, hein Esse aí é top Nossa, e agora O que tem pra gente fazer aqui? Vou dar um tiro nesse bairro Vou ver se explode Nossa, que massa Tem a fortaleza da Anuri lá em Lucas Lá em cima Demorou, bora lá aí, gente O que você acha? Vamos libertar lá Vamos teletransportar primeiro Beleza, galera Beleza, galera Chegamos aqui, ó Nós estamos em Chanatã Eu acho que é isso mesmo Só que a gente não vai liberar a fortaleza da Anuri hoje não A gente vai deixar pra fazer isso em um vídeo especial Engraçado que você volta a gravar do nada, né, mano Tá aqui de boa beleza, galera Olha aqui, ó Tem um maluco pra gente Ei, que feira É abacaxi de maratais Por apenas 5 reais Nossa senhora Olha essa jubilinha aqui Olha a cobra Cadê a cobra? Qual é seu nome mesmo? Eita, velho Pega em fogo Ah, você tá me zoando, né? Vamos ajudar esse cara a caçar Caça e suprimentos Use flechas ou virotes Para caçar javalis Para os aldeões Cuidado com os dedos dos pés Para não acontecer com o que você Acontecer com você O que aconteceu com o raio Posso ajudar? Caramba O que tem esses javalis? Podia variar ataque, hein? Entendi Então precisa que eu caça bacon Acho que não vai ser problema Bacon? Nossa Ah, achei que dava pra entender a dica Cozinha ali, velho Era tomar um gole Olha que eu sei que era festa junina Olha que eles dançando Eita Olha aqui, olha aqui O que? Nossa, os caras estão se chocando ali, mano O negócio de voar não abriu Voltei Eita Vai, vai, vai Vamos subir aqui, ó A gente vai caçar javalis E tem uma outra parada ali, ó De caça controle Agora eu não sei qual animal que é Que a gente vai ter que matar Ai, 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 ai Quem vai voar, quem vai voar, quem vai voar Abre o wingsuit Uhul Despicando Ele tá no... Nossa senhora Desse embalado aqui Nossa, eu já vou abrir o bagulho aqui Você é louco, pereza Mano, eu acho que eu vou... Acho que vai dar merda Por quê? Não sei, cara Eu... Preincente... Preincente... Não, deu certo Que toda vez você morre, né Vou ir pescar, falou? Eu vou ir caminhar Com meu... Caraca, me dá carona nesse barco Que é do outro lado do rio Eu vou pegar um pacu aqui Você curte um pacu, Robert Eu... Sai fora Eu tenho 50 birotes aqui Nossa, olha... Olha quem tá ali É o peixe Não, eu vou bem nele Não, Lucas Olha o javali ali Olha o javali ali Ah, que merda Caraca, tem dois rinocerontes O javali correu, Lucas Ah, eu vou com a minha Tem três rinocerontes, Lucas Nós estamos no meio de três rinocerontes Beleza? Só te avisando É só não relar neles Que eles não matam você Não matam quem Oh, um javali correu Volta aqui, seu javali Javali é masculino? Como que fala javali feminino? Javala O que? Não é não? Nem Eu nunca ouviu falar javala, velho Tá me zoando, né, o viado É não, é javala Ah, javala Ah, se fuder Então como que fala onça Quando a onça é macho? Onça fêmea Ah, se eu tô perguntando Quando ela é macho Fala onça fêmea É um onça É um onça Ah, calma a boca Sério Nossa, que bicho difícil de morrer Deixa eu escolher ele aqui Isso aí é um javala ou é um javali? Peraí, deixa eu olhar aqui debaixo Ah, é um javala Olha o outro lá Ele tá longe Aqui Milagre que os inocerontes não tacaram a gente A gente tava no meio de três Eu acho que eles são passivos, né? Só se você mexer com eles Você vai lá e monta neles aí, então Chega Ele já vai lá Nossa, peguei no stealth aqui Cheguei pertinho dele Ele nem viu morrendo Tadinho 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 mesmo Vamos tentar matar os inocerontes de flecha e virote? Ó, vamos fazer assim, ó Eu dou uma fechada em um, você dá em outro, tá ligado? Pra atiçar todos eles Daí a gente sai correndo Vem esse quem sobreviver, beleza? Aí eles vão correr Como assim? Ai, um javala Essa aqui é, já vá lá Perceza Correu, correu Ali, ó Aqui é um javali grandão, Lucas Chega aqui O javali grandão aqui, ó Nossa, é verdade, gente Essa é a do grande, hein? Ele é um padre, é digimão Ai, 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 ai O Luffy tá rodeando a árvore Ai, 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 ai O outro ele me acertou O outro ele não tá entendendo Ô, Lucas, me ajuda aqui, Lucas O que é, Lucas? A disputa aqui é pra viver, cara Nossa, ele não morre, não Os virotes vão acabar aqui Cadê o outro aqui? Sobe aqui, filho Ah, já era, Lucas Me ajuda aqui Matei ele só no virótico, cuzão Me faz eu reviver aqui Não, mas peraí, ó Eu tava com 49 39, quero dizer Eu gastei 18 flechas Só nesse bicho aqui 18 viróticos Caraca, moleque Já era Esse outro que tava bugado aqui, velho Falou uma cota que ele tá parado aqui É porque ele não tava conseguindo subir Morreu de puta Eu tava tentando aqui sair Então quem venceu a disputa? Eu, hein? Peraí, eita, porra Qual foi, cachorro? Não, eu que venci, cara Você morreu Lógico que não Eu morri porque você... Lógico que sim Porque eu tava... Não, 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 não Você morreu Mas você... Perdeu, perdeu Valô, valô, valô Já era Eu tava na flecha, né? Você tava na metralhadora Eu tava na flecha Tava na flecha Tava na flecha Você nem pegou o... Esfolou o corpinho aqui do... Corpinho da chavala Aí, ó Já posso criar aqui O negócio aqui Já ia falar Ah, caramba O barco tá aqui Caraca, velho Esse rinocerante morreu muito feio Qual que é o jeito que ele morre Que ele morre bonito Olha quem tá lá Aí, desse jeito assim É de lá, de em torno Quem tá lá? Ah, é outro já... Outro já varia Grande, né? Aí, bora atravessar Ah, opa, para Bora atravessar o... Ah, falamon Atravessar o rio nadando Tá aqui Ai, descarregou Vai chavala Nossa, nossa Caraca, velho Ele é muito resistente Já era Chavala tritado Esse daqui morreu o melhor ainda Nossa, olha o problema daquele peixe, cara Aí, eu preciso de pele desses peixes, velho Eu também Vamos marcar eles e vamos pegar O horror Vai feio dodói na... Feio dodói na munheca, foi? Fui, quebrei a munheca Feio dodói na munheca, foi? Ah Ah lá Já marquei três peixes Pode matar Senhor Você foi mesmo, cara Você é uma bichona mesmo, hein? Eu sou o bichão Não, o bichão é você Ah, espera, cara Sério, eu não quero mais Opa, matei um no... No virote aqui, cara Cusão Eu acho que só aqui Eu já preciso de duas peles, já Ah, vamos embora daqui, velho O peixe me pegou Sim, eu consegui duas peles aqui Mas eu preciso de mais duas Ali, eu matei um lá Pode ir lá que eu nem peguei a pele Porque minha mochila tá cheia Pô, aí é serviço mal feito, né? Vamos lá pra você me dar a cobertura? Não, não Pode ir sozinho Eu insisto Eu tô machucado Tá, Dodói? Vai, vai lá Olha lá, o peixe tá chegando Tá chegando Tá chegando Vai, EJ Vai, peixe Ah, parou Vai, peixe Ixi Ai, 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 viado Caramba, ele mordeu minha mão aqui Acabou de desmunhecar de vez, o Robert Não, quebrou mesmo Eu tive que puxar ela aqui agora Ah, sobe, EJ Sobe Agora fodeu Ai, ele tá me atacando Ele tá me atacando Quebrou de novo Por que você não falou que era pro outro lado o objetivo, mano? Quebrou de novo a munheca Olha lá, pessoal Cês tão vendo, né? Ai, ai, moleque A gente tem desmunhecado Vai fora Cadê? Cadê? Ah, é só deixar dentro do Breeze aqui, ó Ah, tem coisa aqui pra gente pilhar Filha então Filha Cara, essa Essa besta automática é muito top, cara Só Oh, para de fazer inveja Eu não tenho, cara Tchau, 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 tchau Ah, se tu faz Tchau, 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 tchau Isso Opa, já posso criar alguma coisa aqui, ó Duvido, Robert Você me achar, velho Vai, esconde, esconde Ah Peraí, que eu vou te procurar, hein Cadê o Lucas? Cadê? 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 Ai, caramba Ah, acertei você Que merda Vambora daqui Peraí, eu vou te ensinar a você como que atiram a flecha Está causando um impacto, irmão Continue ajudando o povo E eles aprenderão a ajudar a si mesmos Beleza, Sabal Eu acho que hoje por hoje não tem mais ato a gente fazer, não, Lucas Ou tem? Ah, a gente pode entrar aqui na casa e dar uma dormida Ah, vai se lascar Dá um tirão, não sei Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado, não se esqueça de estar deixando o like aí Para estar fortalecendo o canal, mano E o link do canal do Lucas está aí Eita Está aí na descrição, beleza, galera? Manda um salve aí, Lucas Valeu, galera Um abraço Falou, galera Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Tui Tchau 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 Tchau